Balanço Geral Oferecimento Ondoncar Gerando rendas Realizando sonhos E mudando vidas Amigo telespectador de Rolim de Moura e Cidades Vizinhas, bom dia! Feliz da vida por estar com você em mais um Balanço Geral. E hoje, 9 de maio de 2017. O Balanço Geral está simplesmente começando. Você é o nosso convidado especial, até porque, sem você, não tem como existir o Balanço Geral. Portanto, o nosso número do WhatsApp é 984523915. Participe do Balanço Geral. E olha, temos muitas reportagens para você. Inclusive, você vai ver que a polícia prendeu pai e filho transportando droga. Que situação esta, hein? Você ainda vai ver também que a polícia prende suspeitos de envolvimento na morte do prefeito de Candeias do Jamari. Lembra do assassinato que aconteceu lá no Chico Pernambuco? Daqui a pouquinho, detalhes para você que se liga no Balanço Geral. Ainda temos para você o seguinte. Olha, o Conselho Municipal de Saúde realiza a primeira conferência de saúde da mulher aqui em Rolim de Moura. Muito importante isto. Você ainda vai conferir no decorrer do Balanço Geral que aconteceu o teste seletivo para estagiários da educação. Estas e outras você confere aqui no Balanço Geral. E obrigado a você das cidades vizinhas que sempre acompanha o nosso programa. E eu conto com a sua participação, tá ok? Mas, trazendo para você já a primeirinha de hoje, você vai ver agora que o homem que matou a esposa no dia do aniversário do filho em 2012, tentou matar a atual esposa, atacando ela com marretadas. Que violência, não é? E os detalhes, quem conta para você é a nossa repórter Janaína Mota. Edson Bueno Lagucheschi foi preso após espancar e quase matar a esposa a marretadas no município de Ariquemes, após descobrir uma traição. Polaco, como era conhecido na cidade, chegou em casa de surpresa e acabou encontrando a esposa com outro homem dentro da residência. Ele pegou uma marreta e começou a espancar a mulher e por pouco não matou ela. A frieza do suspeito surpreendeu a polícia. Isso porque ele mesmo teria ligado para o serviço de atendimento móvel de urgência e acionado a polícia e esperou ali mesmo, no local. Edson estava cumprindo pena em regime semiaberto por ter executado uma mulher em uma fazenda durante a festa de aniversário do filho de 7 anos em Rio Crespo. Foi preso, mas após alguns anos cumpriu o regime semiaberto e quase cometeu o mesmo crime com a esposa atual. Edson foi encaminhado novamente ao presídio de Ariquemes. Olha, são várias as situações a serem analisadas diante deste contexto. Cabe à polícia abrir o inquérito e investigar minuciosamente. Quando ele chegou em casa, encontrou a atual esposa e lá na residência havia um outro homem. Mas será que este camarada que praticou o bárbaro crime não tem um ciúme possessivo? De fato, será que a mulher estava traindo ele? Uma outra situação. Como que é o nosso sistema? O código penal brasileiro. O camarada tira a vida, o bem mais precioso e é único e é dom de Deus. A vida. Olha bem, matou a mulher em 2012, no dia do aniversário do filho. 2012. Nós estamos em que ano? 2017. Tão pouco tempo, camarada, já teve as regalias oferecidas pela própria Constituição, já estava solto. Ô gente, tenha piedade. Tirar a vida de um ser humano e há tão pouco tempo já ter regalias, já estar em liberdade, é um absurdo. Infelizmente, vivemos em um país onde a coisa anda na contramão. Tirar a vida de um ser humano, dependendo da circunstância, praticamente você não pega quase nada de cumprimento de pena. Fica pouco tempo na cadeia, às vezes nem preso fica. Como você mesmo já acompanhou em reportagens, aqui no Balanço Geral, do camarada que comete um crime, foge do flagrante, se apresenta com o advogado, vem com tanto de desculpas, dizendo que foi legítima defesa, coisa e tal. E acaba nem ficando preso. Não é? Você lembra muito bem de um caso que aconteceu lá em Nova Brasilândia do Oeste no ano passado, na linha 17, de um homem que matou a mulher, fugiu, quando se apresentou na delegacia, pela mesma porta que entrou, saiu. Então está aí a coisa. Agora, se o cidadão mata um animal silvestre, acaba tendo mais consequências do que matar um próprio ser humano. Essa situação, infelizmente. E a mulher atual, que apanhou e quase perdeu a vida deste camarada aí, também muito corajosa, não é? Já sabendo do histórico do camarada, acabar aí se envolvendo com um camarada desse aí também, pelo amor de qualquer coisa. Mas vamos continuando com o Balanço Geral e eu convido você, amigo telespectador, para acompanhar um recado bacana que temos para você. É do Centro de Diagnóstico São Lucas. São Lucas Centro de Diagnóstico. Atendendo Rolim de Moura e região com exames laboratoriais, raio-x, tomografia, ultrassonografia e diversas especialidades médicas como ortopedia, reumatologia, pediatria, clínico geral, fisioterapia, psicologia, nutricionista, vascular, neurologista, psiquiatria, medicina do trabalho e agora também com oftalmologista. Tudo em um só lugar, na Avenida 25 de Agosto, ao lado da Farmácia São Lucas. Telefone 3442-6218. É no Centro de Rolim de Moura, Centro de Diagnóstico São Lucas. Uma equipe de bons profissionais, tá certo? Então, sempre que precisar, procure o Centro de Diagnóstico São Lucas. E um abraço para toda aquela equipe que está sempre pronta para te atender, tá certo? Meu amigo telespectador, é o seguinte, eu havia falado aqui no programa que uma mulher que já tem seis filhas, ela tinha o sonho de ter um filho. Portanto, eu comentei no programa, mas acabei não mostrando as fotos. E muitas pessoas que eu estive conversando na rua, pedindo para mostrar as fotos dos trigêmeos. Portanto, esta mulher teve uma surpresa maravilhosa e teve aí três filhos em um único parto. Dois meninos e uma menina. Rosa Helena Freitas, de 39 anos, grávida de trigêmeos, moradora da cidade de Cerejeiras, Rondônia. Deu à luz a três bebês. Uma menina e dois meninos e o parto foi realizado na cidade de Buritis. Ela disse que já tem seis meninas e se surpreendeu ao saber que vinha aí a sétima gestação, portanto, de trigêmeos. Que legal, hein? E as crianças todas nasceram saudáveis, pesando aí, olha só, entre dois quilos e duzentos gramas e dois quilos e trezentos, sendo que os meninos mediram quarenta e nove centímetros e a menina quarenta e seis centímetros. Que maravilha! Olha só que legal, que família esta. Ela já mãe de seis filhas, gostaria tanto de ter um filho. E aí, engravida novamente, três filhos de um parto. Trigêmeos, como ela queria um filho, acabou tendo dois. Agora, sete meninas e dois meninos. Ei, família! Que Deus abençoe sua família e que você realmente seja muito feliz, tá certo? Olha, continuando com o Balanço Geral, Almir, eu estou assistindo o Balanço Geral, é o Valdeir do Cidade Alta. Um abraço pra você, garoto. Almir, manda um abraço pra Sofia, Alice e Emanuele. Adoramos o programa. Muito agradeço saber que vocês acompanham o Balanço Geral todos os dias. E muitas pessoas à procura de trabalho. Inclusive, a Selene Lemos, do bairro Planalto, está à procura de trabalho. Qualquer serviço, se você caso esteja querendo contratar alguém, pode ligar aqui na emissora, no 3442-7328, que vamos passar o comunicado para a Selene. O Balanço Geral é a notícia pra você, amigo telespectador. É o seguinte, daqui a pouco teremos previsão do tempo, isto mesmo. E a previsão do tempo de hoje é para o município de Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. Mas eu tenho um convite bacana pra você, especialmente mamãe. Olha, neste sábado, véspera do Dia das Mães, estaremos realizando um grande evento aqui na SIC TV. Você é o nosso convidado especial. É a festa do Dia das Mães. Festa esta, especialmente pra você que é mamãe. E você é o nosso convidado. Você é de Rolim de Moura, você é das cidades vizinhas. No sábado, logo mais a partir das 3 horas da tarde. Não é isto, diretor? Com certeza, é a festa do Dia das Mães. A SIC TV Rolim preparou uma super festa pra comemorar o Dia das Mães. Uma tarde toda de muita alegria, onde todos vão ganhar. Pra garotada, tem pula-pula, escorregador, algodão doce, pipocas e muito mais. E para as mamães, sorteios com mais de 20 super prêmios pra você. Numa tarde definitivamente imperdível. Festa das Mães é na SIC TV, sábado 13 de maio, com início às 15 horas. Em frente à SIC TV Rolim, no bairro Cidade Alta. Um oferecimento... Olha, está aí então, é a festa do Dia das Mães. No sábado, às 3 horas da tarde, olha, teremos muitas diversões. Música ao vivo com Mike Giliardi. Você que gosta de uma boa música, algodão doce, pipoca, pula-pula pra garotada. Olha, eu quero dizer pra você o seguinte. No sábado à tarde, logo mais às 3 horas da tarde, Avenida Cecília Meireles, este trecho aqui em frente à SIC TV, será interditado e esperamos a sua presença. Vamos lotar mesmo aqui à frente da SIC TV, tá certo? É a grande festa do Dia das Mães. E vamos prosseguindo com o balanço geral e a notícia não para. Pai e filho são presos transportando droga em Giparaná. Beatriz Mendes, como que é esta história? A prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina pelo anel viário de Giparaná. Quando perceberam que dois homens em uma moto apresentavam uma atitude suspeita, a polícia parou a dupla e durante uma busca encontrou dentro da mochila do passageiro, um adolescente de 15 anos, cerca de 5 quilos de maconha. O piloto da moto foi identificado como Josias Cândido, de 36 anos, mais conhecido como Pebinha. Ele assumiu que era dono da droga e também disse aos PMs que era pai do adolescente que estava no banco do passageiro da moto. Josias já cumpriu pena por tráfico de drogas. A polícia foi até a casa dele e encontrou cerca de 50 gramas de pasta base e diversos objetos de procedência duvidosa. Pai e filho foram conduzidos à delegacia. É, meu amigo, é problema, não adianta. Tráfico é problema mesmo. Inclusive, daqui a pouco vamos mostrar para você que um cidadão do estado de Rondônia foi preso no Ceará com um caminhão com apenas 4 toneladas de maconha, meu amigo. Eita coisa, hein? Continue ligadinho, é o Balanço Geral e a notícia para você. Vamos para um rápido intervalo. No retorno, estaremos de volta com muito mais reportagens. Enquanto isso, vai participando do nosso programa, mandando o seu WhatsApp. É rápido! Continuando com o Balanço Geral, o meu abraço para você, amigo mototaxista de Rolim de Moura. Sempre conferindo o Balanço Geral, obrigado mesmo pela preferência. E você vai ver agora que teste seletivo para estagiários da educação aconteceu aqui em Rolim de Moura. E muitas pessoas marcaram presença nos locais de prova. Vamos lá, então. A Coordenadoria de Estado da Educação Seduc realizou um teste seletivo para formação de cadastros de reserva para contratações de estagiários, conforme explica a chefe de recursos humanos da representação de ensino de Rolim de Moura. Em primeiro lugar, todos os concursos e testes seletivos de estagiários ou outra situação dessa área está sendo feito tudo por edital. O governo do estado de Rondônia tem essa prioridade para que seja bem aberto ao público, que eles tenham acesso. Em primeiro lugar, sai o edital, o candidato tem acesso, faz a inscrição. Em segundo lugar, sai a homologação das inscrições com o quantitativo de candidatos. Nesse teste seletivo de estagiário, para quem está cursando uma graduação, nós tivemos 104 inscritos. E hoje, entre o horário das 8h às 12h, está sendo realizada a prova, a avaliação. Os profissionais irão atuar nas áreas de administração, informática, inglês, português e matemática. Foram disponibilizadas 78 vagas para o teste seletivo de estagiários da educação para o estado de Rondônia. Do total, 5 delas para Rolim de Moura. A contratação irá suprir parte das necessidades, em virtude da falta de profissionais para atender a demanda. Está aí, então, fazendo com que possa melhorar o funcionamento, até porque este quadro de estagiários vai atender muito a muitas necessidades, não é? E continuando com o balanço, é o seguinte. Um caminhão em pina e o motorista precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Isto aconteceu em Vila Estrela, em Ponta Grossa, Paraná. O caminhão que era dirigido aí pelo motorista, carregado, acabou empinando e o motorista ficou preso na cabine. E o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para retirar o motorista. Apesar do susto, o motorista não se feriu. Que situação é esta? Olha só como é que ficou o caminhão, rapaz. Imagina o tamanho do susto que este motorista passou, meu amigo. Cada situação é coisas que eu vou te falar uma coisa, são surpreendentes. Mas ainda bem que o motorista foi resgatado com total segurança pela equipe aí de resgate do Corpo de Bombeiros. Legal, não é? Continuando com o balanço geral, meu abraço para Claudete Fagundes do bairro Boa Esperança. Acompanhando o balanço geral. A Nisse Dantas e a neta Amanda, na 184 lá do Sul. Um abraço, obrigado, viu gente? O Idinaldo do bairro Beira Rio também, acompanhando o balanço geral. E eu quero mandar um abraço bem especial aqui para um grande amigo e que sempre assiste o balanço geral. É o Valdir do despachante panorama e toda a família nos acompanhando. Meu prezado, fico muito feliz em saber que você e toda a sua família gosta de assistir o balanço geral. Uma pessoa idônea, um cidadão de muito caráter e que é pioneiro aqui de Rolim de Moura. O Valdir do despachante panorama. O nosso abraço. Obrigado mesmo por estar sempre nos acompanhando, viu garoto? E o balanço geral continua e previsão do tempo para você que está nos acompanhando. Previsão esta para Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. Para o restante desta terça-feira em Rolim de Moura, a previsão é de sol com variação de nuvens. Temperatura máxima de 33 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A mínima de 22 graus e a máxima 34 graus. Vamos agora a Santa Luzia do Oeste. A tarde desta terça-feira será de sol com variação de nuvens. A temperatura máxima, 32 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol ao longo do dia. A mínima de 22 graus e a máxima 33 graus. Amigo telespectador que curte a nossa página no Facebook, o nosso abraço. E olha, tem muita gente curtindo a nossa página, o endereço é fácil demais, é SIC TV Rolim de Moura. Você vai estar aí, ó, curtindo a nossa página no Facebook. Inclusive, ao curtir a nossa página, você vai assistir as reportagens, pode fazer os seus comentários, como também está lá o nosso convite para a festa do Dia das Mães, que acontece neste sábado, em frente a SIC TV, na Avenida Cecília Meirelles, no bairro Cidade Alta. Eita trem! Esta festa promete, vai ferver aqui em frente à TV, hein? É, olha, você que gosta de dançar música aí com Mike Giliardi, forrozão, é isso, diretor? Forrozão, ê, trechou na balançar o esqueleto, hein? Conto com você. Aqui em frente à SIC TV, no sábado, a festa do Dia das Mães. O diretor é tão malandro, só para você ter uma ideia, esse diretor é tão manso, que eu faça igual àquele comentarista da festa agropecuária, que teve ano passado aqui em Rolim de Moura. Ele é manso que nem um gancho, tranquilo que nem um grilo, sossegado que nem um pato. Oxi! É mola uma coisa dessa? Rimou? Rimou não. Impressou não? Danou, hein? Então tá bom. Ele é tão manso que ele vai vir só para comer algodão doce. Eu fui feio para comer. É verdade, ele vai só, vai entrar rasgando no algodão doce. Nunca vi gostar desse jeito. Eu tô achando que se vacilar, ele vai pegar aquele potão que faz o algodão doce e vai vazar para o estúdio da TV aqui e mocosar no fundo da TV aqui, ó. Oxi! É, ele é guloso mesmo. Não é de admirar não, mas tudo bem, faz parte. Cada um é cada um. Continuando com o balanço, vamos de mais informações para você. Olha só, eu disse há pouco que no Ceará, um rondoniense foi preso carregando quase 4 toneladas de maconha em um caminhão tanque. Pois é, este rondoniense de 28 anos de idade não teve a identidade revelada, até por questões de fazer com que a polícia possa aprofundar-se cada vez mais nas investigações. E aí, meu amigo, passou em uma blitz da PRF, os policiais suspeitaram da atitude e acabaram abordando e prendendo o motorista, como também apreendendo o caminhão. O caminhão de placa 7623-ILB e o motorista natural de Rondônia informou que recebeu 10 mil reais para o transporte da droga. Inclusive, tem foto dele aí, viu, diretor? Aí, ó o caminhão tanque aí, é mole? E a prisão resultou em 3.924 quilos de maconha, separados em 125 tabletes com cerca de 32 quilos cada. Esta é a segunda maior apreensão realizada no Ceará. Em 2012, em 2014, teve uma apreensão de 2.500 quilos, 2 toneladas e meia. E esta aí, uma quantidade imensa. Que situação esta, hein? Mas está aí a polícia trabalhando. E ele agora vai ter que responder, meu amigo. Não é uma quantidade dessa aí, quase 4 mil quilos? Rapaz, ó, renderia uma grana, hein? É, será? Será um microempreendedor? Hã? Brinca, brinca. Continue ligado no balanço. Olha, você aqui do bairro Cidade Alta, ligado no balanço, obrigado mesmo. Seu José Ferreira, acompanhando o balanço geral com a esposa. Obrigado, viu? Olha, você vai ver agora o seguinte, a polícia prende suspeito de envolvimento no assassinato do prefeito de Candeias do Jamari. A polícia dando uma resposta e a reportagem é de Elayne Santos. William Costa Ferreira, de 21 anos, foi preso durante a Operação Brutos. Além dele, mais três suspeitos também foram presos e encaminhados à delegacia para prestar depoimento. São eles, Henrique Ribeiro e Diego Nagata Conceição, que não tiveram as imagens divulgadas pela polícia. Os investigadores já sabem que foi o William quem comprou o revólver utilizado no crime e que também alugou o veículo, que deu fuga ao assassino. Também foi levada para prestar depoimento Yasmin Xavier Teja, esposa de Marcos Ventura Brito, que foi preso cinco dias após o assassinato do prefeito Chico Pernambuco. Com ele, segundo a polícia, foi encontrada a arma do crime e a quantia de 4.400 reais, que de acordo com as investigações, foi parte do dinheiro recebido para assassinar o prefeito. A delegada do caso, Kate Mota Soares, mantém sob sigilo a motivação do crime, bem como o mandante, para não atrapalhar as investigações. Justo isso que você deveria estar se perguntando. O que motivou para que matassem o prefeito? Está sob investigação. Mas está aí a polícia dando uma resposta, tanto à sociedade quanto aos familiares da vítima. Infelizmente, é a violência, não é? Olha, você que está querendo prestar aí o Enem, preste atenção, inscrições começaram ontem. E essas inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, devem ser feitas pela internet. E o prazo de inscrição termina no dia 19 deste mês. A taxa do exame deste ano é de R$ 82,00 e as provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Portanto, é o seguinte, se você não fez a sua inscrição, faça logo a sua inscrição. Como estas inscrições foram abertas ontem, já teve um número expressivo de candidatos para a prova do Enem. Mas, meu amigo, é o seguinte, continue ligadinho no Balanço Geral, nós vamos para mais um intervalo. E depois do intervalo estaremos de volta com muitas reportagens para você, inclusive uma reportagem que o Conselho Municipal de Saúde realizou aí a Conferência da Saúde da Mulher aqui em Rolim de Moura. E ainda temos duas fotos que serão mostradas para você, que na verdade tem sido efeito de muitos comentários nas redes sociais. É de um iraniano que é a cara do Messi. E aí, meu amigo, devido a ele parecer tanto e as pessoas pedindo para posarem fotos com ele, estava até congestionando o trânsito, o resultado do rapaz acabou sendo conduzido à delegacia. Pode uma coisa dessa? Mas você vai ver, realmente parece pra caramba. É daqui a pouco, é só no Balanço Geral. A dança é gostosa, muito fácil de aprender. O suingar é gostoso, meu amigo, pode cremar com os ferramentos liberados. Já cansou o anão do farol baixo. Já cansou o fantacirando em malvado. Já cansou. Até o Robertão está na dancinha do anão. É neste ritmo gostoso que já estamos de volta com o Balanço Geral. Feliz da vida por estar com você. E é claro que a sua participação é importante. 984-523915 é o nosso número do WhatsApp. Participe. Quero falar o seu nome aqui no Balanço Geral. Está de aniversário? Beleza. Mande então o seu WhatsApp, a sua foto, para que possamos mostrar você aqui no Balanço Geral. Outra enxonada, hein? E assim vamos continuando com o Balanço Geral. E eu disse que iria mostrar logo após o intervalo comercial a foto de um iraniano que é a cara de Lionel Messi. Mas vamos fazer o seguinte? É, daqui a pouquinho que eu vou mostrar este camarada que parece uma barbaridade. Agora eu vou bater um papo com a nossa repórter Alana Selhoste, que vai conversar com a primeira dama, a dona Carla, de um evento que estará acontecendo aqui em Rolim de Moura. Mulheres que brilham! Então, eu vou passar a bola para a Alana e logo após este bate-papo eu retomo o Balanço Geral para continuar com as reportagens contigo. Alana, seja bem-vinda ao Balanço Geral, só aparecendo nas reportagens para conduzir este bate-papo com a dona Carla. Também seja bem-vinda. Olá, Almir. Boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste neste momento. Pois é, Almir. Final de semana agora é dia das mães, né? E a cidade está cheia de eventos. Com certeza. E muitos dos eventos é programado pela dona Carla, que é a primeira dama do município. Juntamente com as esposas dos vereadores também aqui de Rolim de Moura. A dona Carla veio especialmente para fazer esse convite para você de casa, você mãe. As crianças também terão vez nesse evento. Dona Carla, boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa. Esse evento já é realizado pela segunda vez aqui em Rolim de Moura, é isso? Boa tarde, Lana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Realmente, é a segunda vez que a gente faz a programação Mães que Brilham. Esse evento acontece ali na Praça Matriz, em frente à Igreja Matriz, né? No qual nós programamos uma tarde gostosa para as mães. Eu acho que esse é um dever da primeira dama. Eu não atuo na assistência social. Eu acho que a assistência social hoje, ela tem que ser executada por um profissional na assistência social. Então, é dever de primeira dama fazer essa ação social para a comunidade. E eu, toda vez que a gente vai programar uma atividade nesse sentido, eu tenho o prazer de poder contar com a Câmara Municipal. Então, nesse momento, nós estamos numa parceria entre Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. E o importante, Lana, citar aqui também, que a verba destinada para esse evento, ela não está saindo dos cofres da Prefeitura e nem dos cofres da Câmara de Vereadores, né? Ele está, cada vereador contribuiu pessoalmente, como vice-prefeito contribuiu, como prefeito contribuiu. Então, é realmente uma programação dos vereadores, do vice-prefeito e do prefeito, auxiliando as mulheres dos vereadores e a primeira dama a organizar esse evento. Eu gostaria também de citar, como eu não poderia deixar em todos os eventos que eu vou fazer, eu sempre tenho, assim, uma parceria muito grande com os móveis Gazin. Então, novamente, a Gazin vai estar junto conosco, a Gazin vai estar lá sorteando, o Frank não me falou direito, mas acho que são batedeiras, liquidificadores, enfim, várias premiações da Gazin, que vai estar lá. Porque nós vamos ter um bingo, nós vamos ter bingo, nós vamos ter prêmios para distribuir, nós vamos ter o trenzinho e acho que vai ter até um bolinho e um refrigerante lá também, nesse momento, viu, Lana? Então, a programação especial para o pessoal é que quem for lá para a praça, vai ser bem na praça, no coração da cidade, bem acessível para todo mundo participar. A partir de que horas? A partir das 16 horas, todas as mães estão convidadas, todas as mães rolimourenses estão convidadas. Neste sábado, a partir das 16 horas, vá lá na Praça Matriz. Eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai curtir o que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores proporcionou para as mães, assim, do nosso município. Eu gostaria de salientar também a parceria, é lógico, a gente vai ter o auxílio de pessoas da ação social, da assistência social e também professores do nosso município vão estar lá ajudando, porque vai acabar sendo um evento de um volume grande e as pessoas se prontificaram a ajudar, a auxiliar na programação nossa lá no Mães Que Brilho. É o segundo ano e nós queremos fazer disso uma tradição, Lana. Nós queremos, a partir de agora, todos os anos, fazer esse evento. Então, que fique um evento marcado dentro do nosso município, uma homenagem especial para as mães. Parabéns, primeiramente, né, a senhora, as esposas também dos vereadores aqui no Moura. É fundamental esse evento, esse tipo de iniciativa, né, para estar mais de perto, conversando, entendendo, né, as mulheres, em especial nesse sábado, as mães aqui de Rony de Moura. Fica o convite, então, para você aí de casa participar. Obrigada, viu, dona Carla? E um detalhe importante que eu gostaria de citar, Lana. Às vezes, você não teve ainda a condição de conhecer algum vereador, de conhecer o próprio prefeito pessoalmente ou o vice-prefeito. Eles mesmos vão estar lá servindo o bolo para as mães de Rolim de Moura. Então, eu acho assim que vai ser uma coisa bonita, os vereadores, o vice-prefeito, o prefeito, estarem lá fazendo essa homenagem para as mães, juntamente com as suas esposas, logicamente. Então, nós aguardamos todas as mães lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse momento gostoso que nós estamos proporcionando para as mães de Rolim de Moura. Tá certo, então. Obrigado pela participação aqui. Almir, tá feito o convite. Tá certo, então. E assim vamos prosseguindo com o Balanço Geral, agradecendo a sua participação de Rolim de Moura e Cidades Vizinhas. E você sabe muito bem que o Balanço Geral tem a missão de deixar você muito bem informado, não é? E é claro que você também contribui e muito para que o Balanço Geral aconteça. Se você tem alguma sugestão, tem opiniões, pode passar sim para a nossa equipe de produção. Pode ligar para o 3442-7328. E vamos de reportagem. Olha só. Aconteceu o seguinte. Um menor acabou morrendo e outro baleado ao tentar assaltar um sargento. Quem conta melhor essa história é a nossa repórter, Gisele Virgílio. Os assaltantes eram dois menores de idade. E segundo informações, eles realizaram um assalto no bairro Jardim dos Estados, em Jaru, e tentaram repetir o crime no residencial Salvanda Parque. A vítima era um sargento da polícia militar. Dessa vez, a tentativa foi mal sucedida. E o policial reagiu ao assalto. E os dois foram maliados. Um dos assaltantes abandonou a motocicleta usada no crime e fugiu a pé. Já o comparsa ferido ficou caído e foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O outro assaltante foi detido logo depois, em uma casa na rua Maranhão, no Setor 5. Ele estava ferido na coxa. Os assaltantes são LHO, de 16 anos de idade, o que morreu, e WLN, de 17 anos de idade. O dono da motocicleta é o pai de um dos infratores. O menor confessou o crime e levou os policiais militares até o local onde estava escondido um dos celulares roubados. A arma usada no crime era um simulacro, semelhante a uma pistola .40. Na mesma noite, os menores já tinham praticado dois roubos e planejavam praticar outros. Que situação, hein, gente? Infelizmente, menores infiltrados no mundo do crime. Lamentavelmente. Olha, mas é o seguinte. Móveis Gazin sempre proporcionando muitas vantagens para você. Que, claro, precisa comprar um eletroeletrônico, precisa de um dinheiro de forma rápida. São muitas as vantagens. É bem por este motivo que são três lojas em Rolim de Moura, não é, Frank? É isso mesmo, Almir. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todos os nossos clientes. Essa semana é uma semana importante para nós, é uma semana importante aí para você, maridão, para você, filhão, que vai presentear a sua mãe. E a Gazin está com mega promoção para você essa semana. Gostamos que continue a promoção de lavadoras. Você que vai presentear lavadoras, nós tínhamos aí uns 50 na nossa loja. Vendeu tudo, os filhos aí já estão comprando já lavadoras já para presentear a mãe. Por apenas 10 vezes sem julho de R$ 139,90. Poxa vida, hein? Está barato, né? Então é uma preocupação com a mãe aí, né? Então não perca essa grande oportunidade. Chegou mais lavadoras, amanhã está chegando mais uma carga de lavadora de 12 quilos, eletrolux. Então você que vai presentear a sua mãe, não fique preocupado. A partir de amanhã chega lavadoras aí em nossas lojas, tá bom? E refrigerador, tá? Refrigerador também está na promoção. Refrigerador duplex, tá? Por apenas aí R$ 199,90 em 10 vezes sem juros. Se você preferir aí, nós temos Consul e também nós temos eletrolux aí para atender a sua necessidade. Você vai presentear a sua mãe. Mas promoção de verdade você só encontra na Gazin mesmo, tá? TV também está na promoção. TV 32 polegadas, você vai pagar parcelinho de R$ 99,90. Se você preferir também, nós temos TV de 43 polegadas. Baixou o preço dela, veio para R$ 1.899. Você vai pagar parcela de R$ 179,90. E também nós estamos com promoções imperdíveis na linha de celulares. Nós temos dois modelos aí, 10 vezes sem juros. O J2 e o J5 em 10 vezes sem juros no carnês em Gazin. A Gazin não trabalha com financeira. Então não fique preocupado, porque você sabe que se você comprar o seu produto pela financeira, você paga duas vezes a mais, tá bom? E você que vai casar, quer mobiliar a sua casa, chegou a hora certa. Toda a linha de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada. Você não vai precisar de entrada nenhuma. Só começa a pagar dia 1º de julho. Quando nós falamos móveis, é cozinhas, roupeiros, rack, painel. Então chegou agora o momento certo de você comprar cozinhas e toda a linha de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada. Quer dormir bem, durma com colchões e cama box Gazin, tá? A Gazin aí com mais de 5 fábricas em todo o Brasil, te proporcionando aí o melhor conforto para você e para a sua família. Todos os colchões e cama box são selados pelo Inmetro. Então dá mais qualidade de vida para você e também qualidade no teu produto, tá? Toda a linha em 10 vezes sem juros e sem entrada. Mas também nós estamos com promoções também de utilidade doméstica. Você que vai presentear a sua mãe aí com a batedeira, com o liquidificador, com panela de arroz. Então agora é o momento certo aí. Nossa loja está lotada, tá? Para atender você, não se preocupa que nós vamos ter bastante mercadoria para atender você. Toda a linha de utilidade doméstica em 10 vezes sem juros. Toda a linha de informática em 10 vezes sem juros. Então chegou a hora e a oportunidade de você comprar e economizar. E toda a linha de lazer em 10 vezes sem juros. A Gazin também trabalha com serviços, né? Trabalhamos com a garantia estendida para estender a garantia do teu produto. Trabalhamos com a proteção financeira. Qual a sua preocupação aí com o seu carnezinho quando você compra na Gazin? Então a Gazin, ela cobre até 6 parcelas de 100 reais aí no seu carnezinho que você compra em nossa loja. E a grande sensação do momento é o seguro premiado. Por apenas 36 reais e 90 centavos, você participa todos os meses durante o ano aí do sorteio de 25 mil reais. Não fique fora dessa. Você pode utilizar até 5 títulos aí. E o bom disso também, como uma empresa transparente com 51 anos de mercado, uma empresa sólida aí, é tudo pela Loteria Federal. Então não fique preocupado não, tá bom? A Gazin sempre respeitando os clientes aí. E se você quer presentear a sua mãe também com o Consórcio Nacional Gazin, a menor taxa de administração, os menores números de participantes. Então você que não conhece o Consórcio Nacional Gazin, procure os nossos vendedores que estão aptos aí a te atender. Então vem para a Gazin você também, vem aproveitar as oportunidades. E só para deixar claro algumas situações, a Gazin já começou o processo seletivo dos gerentes. Oxa, show de bola. Nós estamos aí no processo, já teve já alguns aprovados, a minha loja teve os dois aprovados, quero aqui ao vivo já parabenizar. Everton, parabéns aí pela essa promoção aí, está indo para a Douradina aí, fazer mais uma etapa do processo de futuro gerente. Tem o Robson também que passou no teste. O teste da Gazin é bem rigoroso mesmo. Hoje até para você entrar na Gazin, nós temos que ter um processo seletivo aí. Porque a empresa não quer errar nas contratações, queremos contratar as pessoas certas para... A todo um procedimento, né? Isso, para esse cenário que nós estamos vivendo agora, porque é muito fácil você contratar e dispensar. E não é isso que nós queremos. Nós queremos contratar e permanecer esses profissionais aí, com uma trajetória dentro da empresa. Então, parabéns a esses dois campeões aí que passaram no processo seletivo. Agora vamos para a Douradina aí, mais um processo aí, ficar um ano aí nesse processo seletivo. Futuramente aí, os mesmos pegam loja aí e vão começar a gerenciar suas lojas. Então, é uma empresa que respeita os funcionários, que valoriza os clientes e valoriza também os funcionários, tá bom? E presente, de verdade, você só encontra na Gazin. Estamos aguardando vocês essa semana nas nossas lojas. Bacana, então. Compre logo o presente da sua mamãe. Mas para fecharmos o nosso bate-papo aqui, o meu técnico de áudio estava comunicando e dizendo o seguinte. Almir, você está ao lado, não de um grande homem, de um grande pescador. Eu estou sabendo que você é um pescador nato. Eu sou bom na pescaria, tá? Ele disse para mim, comunicando aqui no meu ponto aqui, que viu você todo a caráter. Ele pensou, será que é um agente da polícia ambiental? Foi ver, era você. O que está fazendo? Não, vou pescar. Vou pescar. Eu vou te falar um negócio, tá? Eu pesquei padadel, tá? Não pesquei foi nada. Não trouxe nada. Então, a próxima vez eu vou marcar uma pescaria aí. Você que eu acho que você tem sorte aí. Você não tem sorte. Não, eu não posso reclamar não, porque eu pego muita coisa. Na semana retrasada foi eu, o Rodrigo e o meu técnico lá, o Michael Lima. Eu consegui pegar um lambarizinho desse tamanho. Ah, não, que bom. Ele pescou, eu não pesquei foi nada, né? Então, está no lucro. É, brincadeira. Mas vamos marcar essa pescaria? Vamos marcar, vamos marcar. Está marcado aí. Mas não é em pesca e pague não, né? E pior que é em pesca e pague. Aí pega mesmo, né? Aí pega, né? Mas eu não peguei. Ah, brincadeira. Eu sou ruim de pesca e pague, mas eu sou fã de futebol, tá bom? Isso aí é o que importa. Vamos marcar uma partida de futebol, então. Fechou, então. Está combinado. Até mais. Boa tarde, meu nobre. Obrigado. Olha, e o Balanço Geral continua aí a informação para você de Rolim de Moura e Cidades Vizinhas. E você vai ver agora que o Conselho Municipal de Saúde realiza a primeira conferência de saúde da mulher em Rolim de Moura. Quem conta melhor é a nossa repórter, Alana. Acontece entre hoje e amanhã, no auditório do CEJA de Rolim de Moura, a primeira conferência municipal de saúde da mulher. O evento, promovido pelo Conselho Municipal em parceria com a Secretaria de Saúde, tem como objetivo discutir propostas que garantam o bem-estar físico e psicológico da mulher. Olha, essa conferência municipal de saúde da mulher não tem, dizer assim, um eixo principal. Porque todo está envolvido em busca da saúde da mulher. Um tem um debate de justiça, outro dos seus direitos, mas tudo tem uma utilidade por igual a mulher. O prefeito Luiz Ademir Choque esteve na abertura do evento e destacou a importância da participação popular em eventos como esse. Participem quando houver, as pessoas de modo em geral, cada conferência que tem para discutir um tema importante para a nossa sociedade, vamos participar. Eu acho que é importante que cada um participe e dê a sua opinião. Que de repente dê uma opinião aqui de Rolim de Moura, sai uma grande ação a nível de Brasil. Durante a realização do evento, várias palestras serão ministradas, abordando temas que envolvem a qualidade da saúde das mulheres. O Estado tem seu papel fundamental nessa discussão. O primeiro eixo que nós vamos abordar será o papel do Estado na vida da mulher, na sócio-econômica e na saúde da mulher. Onde nós vamos buscar o protagonismo feminino com relação aos seus direitos, às suas igualdades. Onde o Estado tem todo um papel importante de propiciar para as mulheres os seus direitos, propiciando uma melhor equidade entre homem e mulher. A abordagem será para suscitar a mulher na busca dos seus direitos e na fomentação também no empreendedorismo feminino, para buscar essa igualdade que todos nós estamos esperando e também as mulheres buscam desde a idade média. Ao final da conferência, serão escolhidos, através de eleição, delegados que representarão o município na conferência estadual e, posteriormente, na Conferência Nacional de Saúde da Mulher. Olha, e se você quer participar ainda desta conferência, dá tempo. Vai se estender até a tarde. Uma conferência de tamanha importância, voltada aí para a saúde da mulher. E quem está acompanhando o Balanço Geral é a Gislane Gabriel Rayane Edilo. Obrigado pela preferência. Meu amigo, vamos de Agrocap. No Agrocap, você ajuda as ações sociais da Cruz Vermelha Brasileira e ainda concorre a muitos prêmios. E essa semana está especial. O Agrocap vai sortear mais de meio milhão em prêmios e o sortudo pode ser você. No primeiro prêmio, uma Honda CB650. No segundo prêmio, um HB20. No terceiro prêmio, um Fiat Toro. E no quarto prêmio, uma casa com carro Gran Siena na garagem. E ainda tem o giro da sorte com 20 Honda Bis. Agrocap, esse é diferente, esse é daqui. Só Agrocap, aposte logo. Vai lá selando o seu, porque já imaginou, meu amigo, ganhar um ótimo prêmio? E o sorteio será no Dia das Mães, no próximo domingo, aqui na SIC TV. Eita, um carro zero na garagem, uma casa, picape touro. É, e dupla chance. É só a Agrocap que oferece isso pra você. Ô meu diretor, vamos mostrar rapidinho a foto do iraniano que parece pra caramba com o Lionel Messi? Oxi. Vamos lá. Um estudante iraniano é tão parecido com o astro argentino Lionel Messi, que se transformou em uma estrela local. A similaridade é tanta que a polícia já se viu obrigada a intervir para evitar problemas contra a ordem pública. No final de semana, Reza Parintes foi levado para a delegacia e seu carro foi confiscado. O motivo por provocar caos na circulação das ruas de Ramadã, depois de pedestres pedirem para tirar fotos com ele. Inclusive, a semelhança com o camisa 10 do Barcelona é tão surpreendente, que um canal de televisão esportivo, Eurosport, do Reino Unido, utilizou uma foto do rapaz por engano, achando que era Lionel Messi. É mole uma coisa dessa? E aí, o estudante de 25 anos saiu do anonimato há vários meses, quando seu pai sugeriu que ele poderia ser uma estrela, já que parece tanto com o fera do futebol Lionel Messi. Agora vem comigo aqui, amigo telespectador, ligadinho no balanço. Olha, eu quero a sua participação. Quem é o camarada que parece com o Lionel Messi? Afinal de contas, é esse ou é esse? Quem é o Lionel Messi na história? É o da direita ou da esquerda? Participe do balanço. É, eu falo logo, diretor. Não, diretor. Vou falar depois do intervalo comercial quem que é o Lionel Messi. Continue ligado. O balanço geral vai para um rápido intervalo. Em instantes, estarei de volta. Olha, se você está nervoso, vai relaxar, vai pescar. Só não faça igual o Frank, lá de móvel e gazinho. Pescar em tanque, pesca e pague. Ah não, aí é brincadeira. É, tem que ser igual o Almir Sates, o Rodrigo, o Michael Lima. Tem que pegar aí... Não, aí é sacanagem. Que presa é para essa? Não, ô diretor, técnico de alto, faça vergonha não, velho. Não, eu estou em um assunto falando que eu gosto de pescar, coisa e tal. Aí você vem a mostrar o Almir Sates. Não, mas até que está bacana, não é? Olha a fieira de traíra aqui, que pesquei no último domingo, lá no sítio do meu papai. É, meu amigo, aí, ó. Michael, aprende a pescar com o Galdério aqui, mano. Se quiser umas aulas, não cobro nada. Só seis traíras aí, ó. Show de bola. Um beijo no garoto. É, meu amigo. É, mole eu quero mais. Tem asma. Asmanha, meu amigo. É, fala diretor. Fala que eu te escuto. Você encontrou um pescador parecido comigo, igual aquele camarada que parece com o Lionel Messi? Tem um sujeito que parece igual ao Almir Sates? Ele é famoso? Ele é carpinteiro? Meu Jesus amado, pode ter certeza que vem presepada por aí. Quando esse meu diretor e esse técnico de áudio jogam esta para cima de mim, olha, sai da reta. Porque eu estou falando aqui em assunto de pesca, pescarim, pesca e pague. Eu pesco em rio. Eu desafio, porque eu pego mesmo. E aí aqui a prova, as traíras aqui. Não foi pesca e pague não, hein? Foi na represa e em um rio. É, mas tem um camarada que é carpinteiro, como que é? Ele é da liga dos camponeses pobres? É, sem terra? Mostra esse sujeito aí, vamos lá. Ah, vai te catar, velho. Ah não, é sacanagem uma coisa dessa. Véi, você não tem o que fazer, não? Brincadeira. Eu acreditando na malandragem do vadio? Jesus amado, viu? Não, não, não. Gente, olha, o Almirzinho trabalhando, capinando o pátio da emissora, um calor danado, todo suado. E aí vem o desocupado, clica e ainda coloca no ar. Toma vergonha, sujeito, eu vou te falar. Oxe! Eu pensando que esse cara estava falando coisa séria. Não, pá. Não, quase que eu... Não, diretor. Diretor, eu não cobro, eu não cobro nem um centavo para limpar o quintal. Mas também não limpo o quintal dos outros. Eu limpei aqui da emissora porque é o meu local de trabalho, precisa dar aquele grau. A festa do dia das mães está chegando, tem que estar com um ambiente bacana, tá ligado? E de apresentador para pegar essa danada dessa caneta. Pensa numa caneta pesada. Quando eu terminei de escrever toda a página, eu estava molhado, amolando a inchada. Ou seja, relembrando os meus bons tempos de agricultura, quando morava na roça. Eita! Ô, diretor, vamos deixar de conversa e vamos de matéria? Olha, você vai ver agora que acadêmicos de administração da Faculdade de São Paulo promovem sétima-feira do empreendedorismo. Acadêmicos do curso de administração da Faculdade de São Paulo promoveram com o apoio de professores e da coordenação do curso, uma noite voltada ao empreendedorismo. O evento já está em sua sétima edição e teve como objetivo oportunizar aos alunos a experiência do mundo dos negócios. É uma organização da coordenação de administração, nós enquanto professores e também dos nossos acadêmicos, dos nossos alunos de administração. Este ano, quem está comandando, quem está aí organizando a festa, são acadêmicos do sétimo período. Ainda tem só mais um período para ficar aqui conosco. Já estão, assim, muito próximos realmente da graduação. E é hora deles colocarem tudo aquilo que nós ensinamos em sala, aquilo que os autores falam, aquilo que é passado de uma forma teórica, é hora deles colocarem em prática e trazer aqui para fora da faculdade, envolver a sociedade e o meio acadêmico também, fazer a nossa parte enquanto esse envolvimento. A nós, enquanto professores, cabe somente essa situação de facilitar, mostrar para os alunos a forma com que eles devem conduzir. Eles tomam as iniciativas, convidam as empresas. Nós hoje temos aqui vários parceiros nossos, parceiros que sempre participam conosco, estão sempre aí de portas abertas para nos receber, mas hoje é o dia que a sociedade vem para dentro da faculdade. A feira contou com a participação de diversas empresas que expuseram e comercializaram seus produtos e serviços. Essa parceria que a gente tem de chamar esses empresários para estar expondo seus produtos, que é uma forma, além de divulgar para eles os produtos dentro de uma instituição, que aqui nada, nada, durante a semana, durante um dia como esse, trafega em torno de 1.200 a 1.300 pessoas aqui dentro, fora a comunidade externa que está nos prestigiando. Então é uma forma de eles estar divulgando também os produtos que eles comercializam ou os serviços que eles prestam na sociedade. Além da presença dos próprios acadêmicos, o evento também recebeu visitantes. Segundo o diretor da instituição, a feira já é uma tradição de grande sucesso. A Faculdade de São Paulo está promovendo essa feira do empreendedorismo. Já estamos na sétima edição. É um movimento intenso que partiu do curso de administração e que está se ampliando ano após ano, através da apresentação desse evento. E pode-se constatar hoje a presença de vários empreendimentos aqui de Rolim de Moura, que vieram aqui expor os seus produtos e comercializar eles, fazer negócios e mostrar o seu empreendedorismo também para os nossos estudantes. Bacana! Está aí também a prova do empenho, da dedicação e de toda a criatividade. Muito legal! Uma feira como esta que a faculdade realiza. Um abraço para todos os organizadores, como também para as pessoas empenhadas nesta atividade. Aos acadêmicos. Olha, a polícia investiga cemitério de facção criminosa. Há cerca de quatro meses, denúncias anônimas de que um cemitério clandestino ministrado por uma facção criminosa está sendo investigado pela polícia em Manaus. A investigação conjunta está sendo realizada pela delegacia especializada em roubos e homicídios. De acordo com o delegado que está à frente dos trabalhos investigativos, ele afirmou que cerca de quatro ou cinco pessoas estejam ligadas aos tráficos, possam ter sido sepultadas neste local, já que estão desaparecidas. Que situação! Coisa de doido, hein? É em um local de mata fechada. Difícil, hein? Mas vamos de reportagem. Olha, prefeito discutem potencialidades dos municípios em encontro realizado na capital. Muito importante este encontro. E a Larissa Vieira fala com você. Chefes do Poder Executivo de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuando Oeste, Guajará Mirim e Nova Mamoré estiveram presentes no primeiro encontro de prefeitos. Eles fazem parte da regional metropolitana do SEBRAE e o objetivo do evento seria oferecer a oportunidade de expor as potencialidades de cada município. O primeiro encontro aconteceu com prefeitos da regional de Pimenta Bueno e o segundo foi aqui em Porto Velho, na sede do SEBRAE. A expectativa da realização é de que nos próximos três meses todos os prefeitos dos 52 municípios sejam atendidos. Um trabalho em conjunto do sistema SEBRAE e também com a Federação das Indústrias, mas nós já estamos agendando a sequência. Nós temos mais seis regionais, nós temos de Paraná, Ariquemes de Paraná, Cacoalto, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena. E já estamos com uma agenda de mais três polos ainda no mês de junho. A partir das demandas identificadas nessa reunião, os prefeitos tiveram a oportunidade de falar das suas dificuldades, dos desafios que encontraram para a gestão de seus mandatos à frente desses municípios. E considerando, ou a partir do que a gente tem de serviços e produtos, tanto do SEBRAE quanto do sistema FIERO, considerando os seus braços sociais, SESI, SENAI e EL, o que nós podemos apoiar os municípios na melhoria da gestão pública. Recém-empoçado na cidade de pouco mais de 40 mil habitantes e grande área de fronteira, o prefeito de Guajaramirim, Cícero Noronha, diz que as características do município foram apresentadas e que espera que o encontro renda bons frutos. Opinião compartilhada por Claudio Honor Leme, prefeito de Nova Mamoré. Guajaramirim apresentou hoje o cenário que encontramos, né? Em especial pelo potencial de empreendedorismo, pretendemos implementar nos próximos anos e esperamos aqui uma grande parceria do SEBRAE, até porque entendemos que o SEBRAE é uma das grandes instituições do Brasil que presta relevantes serviços ao mundo empresarial. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouco do nosso município, das potencialidades, da economia, das dificuldades que o nosso município apresenta também. E o SEBRAE já tem sido um parceiro do nosso município, junto com a FIEGRO também, esperamos essa parceria para poder alavancar o desenvolvimento do nosso município. Muito bacana isso! Importantíssimo este encontro para discutir aí as potencialidades de cada município. Até porque Rondônia, com 52 municípios, tem muitas frentes de potencialidades, não é? Quem está acompanhando o Balanço Geral é a Rosângela. Um abraço, minha querida! Um abraço mesmo, feliz por estar com você! Agora vamos de prece milagrosa com o pastor Ronaldo Brito. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, Jesus, desse domingo, às 8 horas da manhã, nós estaremos numa grande concentração de fé pelo seu milagre. Aonde nós estaremos levando até você o milagre, o poder de Deus. Você vai trazer uma garrafa com água. E através da sua fé, o milagre que você deseja, vai acontecer. Pessoas que têm chegado na nossa igreja, e têm visto o poder que Deus tem feito. Pessoas curadas de enfermidade, de doença. Pessoas que estavam angustiadas, foram livres. E Deus, Ele te espera para que a sua situação, ela venha a mudar. Você não precisa pagar nada. Mas eu quero que você tome uma atitude, para que essa situação que você tem vivido, venha a acabar. Prepare uma garrafa com água. E na entrada do templo, estaremos colocando o remédio dos céus. Para que a sua situação, ela venha a mudar. É nesse domingo, às 8 horas da manhã, como também às 18 horas. Avenida 25 de Agosto, ao lado do Shopping Cidadão. Aqui na nossa querida Rônia de Moura, tá bom? Vamos agora realizar a oração. É momento de falar com Deus. Meu Deus, quantas pessoas nos acompanham nessa oração, e que estão desesperadas. Mas eu creio que essa oração chega até cada pessoa que nos assista. Pessoas que não aguentam de tanta dor. Pessoas que estão desesperadas. Pessoas que não aguentam mais tantos problemas. Mas, que nesse domingo, meu Pai, o Teu povo tenha força, para vencer essa situação, e para tomar posse da Sua vitória. E quando terminarmos essa oração, termine também esse problema. Em nome do Senhor Jesus, e os que creem, digam amém. Graças a Deus. Beba da água, e seja abençoado. Graças a Deus, domingo será um domingo especial. Nós aguardamos a todos. Às oito da manhã, como também às dezoito horas, tá bom? Um abraço, Almir, que Deus abençoe você, e todos do programa Balanço Geral. Forte abraço, até lá. Olha, e vamos continuando com o Balanço Geral. E infelizmente, um casal foi encontrado, degolado, próximo a um matadouro. A suspeita de que tenham envolvimentos com o tráfico de drogas. Isto aconteceu na cidade de Feijó, interior do Acre. Que coisa, hein? Bandidos explodem caixa eletrônico em Ouro Preto do Oeste, e na fuga abandonam carro que foi roubado no Mato Grosso. Agora, diretor, mandou, tá falado. Então vamos mostrar as fotos dos nossos telespectadores. O Maciel do Açaí, quer se ver na tela, diretor. Vamos mostrar este garoto. Valeu, um abraço. E aí, Almir, um ótimo trampo para toda a galera do Balanço. É o Odilon ligado no Balanço. Um abraço. O Balanço Geral de hoje fica por aqui. Um abraço a todos, boa tarde, e amanhã estaremos de volta com mais um Balanço Geral, se Deus Pai nos permitir. Valeu, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Balanço Geral. Oferecimento Ondon Car, gerando rendas, realizando sonhos e mudando vidas. E aí, vamos lá.